O meu bom dia vai pra você que é sagitariano inscrito aqui no canal Luz. Obrigada, queridos, pela tua companhia. Que Deus abençoe a sua vida. A leitura tá na energia geral de Sagitário, o elemento fogo. Que Deus abençoe sempre a vida de cada um que aqui se encontra. Você que é novo por aqui, fique à vontade em nosso meio. Que possamos sair daqui com o coração mais quebrantado, mais aliviado. E que nossa fé seja renovada através dessa mensagem. A leitura tá na energia geral de Sagitário, o elemento fogo. Se você necessitar de um direcionamento, saber o que tá obscuro, o que tá escondido. Na descrição do vídeo você encontra o meu contato. E a gente começa assim pra mensagem de vocês. Vou tirar em três acontecimentos importantes que vêm na tua energia dentro das próximas horas. Vamos lá pra nossa mensagem a partir deste momento. Aqui diz que vocês estarão recebendo um grande livramento. Alguma coisa vem pra te atingir, mas que Deus não estará permitindo. Fala também sobre alguém te tratar com frieza. Vocês não vão entender a postura dessa pessoa. Sem mais nebendo, sem vocês terem feito nada. Fala também sobre um afastamento de alguém. Esse afastamento é passageiro. Talvez seja aquela pessoa ali que já se afastou e já tá voltando aqui. Entende? E eu, quando se afasta de mim, querido, só vai uma vez. Não volta, não. É simples assim. Então, vamos dar início à mensagem de Sagitário. Elemento fogo. Sagitário é um signo bem sincero. Às vezes, é até grosso na maneira de ser sincero, entende? Às vezes, a sinceridade é tanta que até assusta. E eu me identifico com vocês em relação a isso. Eu convivo com muita gente de Sagitário, tenho muitos amigos especiais, que é sagitarianos e que tem essa qualidade. São sinceros, não são falsos. Vamos para a mensagem de vocês, queridos. Aqui vem falando que no setor financeiro, para quem trabalha com vendas, as vendas vão melhorar. Você vai receber dinheiro atrasado, alguma coisa ali que estão te devendo ou que deveriam ter pago para você e não pagaram. Fala sobre uma mudança de casa que talvez você está querendo fazer já há algum tempo. Essa mudança acontece de uma maneira inesperada. Tome muito cuidado sobre o que você fala para as pessoas. Eu vejo uma certa inocência em confiar nessas pessoas. No setor financeiro, vocês estarão tendo grandes vitórias e uma movimentação melhor em relação ao financeiro. Você também vai receber uma visita inesperada e essa pessoa que vai te visitar vai te deixar muito feliz. Eu vejo muita alegria em receber essa pessoa. Aqui diz também que alguém que é jovem vai tentar se reaproximar. Essa pessoa não está atualmente convivendo com você. Houve um desentendimento, palavras que foram ditas e que magoaram. Alguém da sua família vai ter um prejuízo grande e vocês estarão ajudando essa pessoa a equilibrar ali novamente. A venda ou a compra de uma casa ou as duas coisas também irá acontecer. No financeiro, fala que você deve controlar os gastos, o sagittário está gastando de maneira excessiva. No financeiro, vocês estarão também ajudando pessoas da família. E no amoroso, um relacionamento em segredo. É como se você tivesse um relacionamento extraconjugal e mantesse esse relacionamento paralelo com o seu casamento. Isso é perigoso, viu? Mas, cada um é cada um, né? Então, vocês estarão também correndo risco, né? Em ter esse relacionamento. Vacilem bem aí com o celular de vocês. Pra quem está nesse relacionamento aí extraconjugal. Pra vocês verem o que vai dar no final. É, querido, da onde a gente menos espera é que sai, sabia? Confia no ser humano pra você ver. Aqui vem falando também sobre novas amizades. Pessoas da tua família que te aborreceram, que te feriram de alguma maneira, tentando se reaproximar de vocês. Eu sinto que uma figura feminina, que sempre que precisa te pede ajuda, essa pessoa estará retornando pra tua vida. No amoroso, há desconfianças, há muita coisa debaixo do tapete. E vocês estarão de olhos bem abertos. E aqui diz que a verdade, ela vai vir à tona. Que o sagitário vai descobrir o que está obscuro, o que está escondido. Um contrato ou uma aliança vai ser finalizada. Alguma coisa que você pode contar hoje, você não vai poder contar amanhã. Não vejo uma aliança, uma parceria que vai ser finalizada aí por vocês. Pode ser também uma demissão, que o sagitário vai assinar. Alguém está te stalkeando e alguém está querendo se reaproximar, mas não está conseguindo. Está com medo de se reaproximar. Vocês estarão também tendo alguma dificuldade de se locomover. Eu vejo problema nos pés, joelhos, pernas. E tendo dificuldade de se movimentar ou se locomover. Entende? Aqui fala também sobre um grande livramento que Deus dará pra uma pessoa jovem da tua família. Vai acontecer alguma coisa ruim aqui, mas poderia ser bem pior e todo mundo vai saber disso. Setor financeiro, vejo grandes vitórias. Sagitário também vai mexer com alguma questão de justiça. Vai trazer estabilidade. No amoroso, alguém que tem um relacionamento com você, vai te pedir dinheiro emprestado. Queridos, tome muito cuidado. No financeiro, vocês estarão felizes, principalmente pra quem trabalha com vendas. As vendas melhorando, as coisas fluindo, você conseguindo alcançar a estabilidade. Alguém vai se hospedar na tua casa e não vai querer mais ir embora, vai tirar a tua privacidade. Vocês estarão também recebendo uma mensagem espiritual. Alguém ali falando com você, sendo usado por Deus. E uma pessoa que não te conhece, Sagitário. É como se essa pessoa falasse, fosse usada por Deus pra falar com vocês. Aqui diz também que alguém vai tirar a tua paz. Falar algumas palavras que vão te magoar. Você também vai magoar essa pessoa com palavras. No sentido amoroso, há muita mentira, há muito engano, mas que vai ser descoberto. Todos ficarão de boca aberta. Você vai finalizar uma amizade com a figura feminina. No setor financeiro, vai surgir uma nova oportunidade de vocês ganharem dinheiro. No amoroso, vocês estarão em busca de equilíbrio, em busca de estabilidade. Aqui diz que vocês estarão também tendo desconforto abdominal. Deve cuidar aqui do estômago, alguma coisa que não está legal. Alguém vai se declarar pra Sagitário, falar de um sentimento, talvez um sentimento de anos, ou um sentimento que está adormecido. No financeiro, vai haver mudanças e equilíbrio. Sagitário é todo momento sendo beneficiado com alguma coisa que venha de justiça. O momento é de colheita e as pessoas não entenderão a prosperidade. As pessoas estarão de olho, querendo saber de onde que vem a prosperidade. Quanto menos você falar, melhor. Vocês estão sendo vítima de olho gordo, de inveja. Aqui fala sobre as amizades. Eu vejo o fim das amizades. E você deixando aqui algumas pessoas de lado, algumas pessoas pra trás. Você também vai se entender com uma pessoa que é muito especial pra você. Você sente falta dessa pessoa. Essa pessoa sente falta de vocês. E vocês estarão se entendendo com essa pessoa. Amém? Eu vou ficando por aqui. Desejo um excelente dia pra você. Obrigada pela tua companhia. Fiquem com Deus. Até a próxima.